E claro, a nossa cozinha hoje é ela que assina nessa quarta-feira maravilhosa, minha querida Maria Silva. Bom dia. Bom dia, Maria. Que comida gostosa é essa aqui que você vai fazer hoje, Maria? Com tantas delícias. Hoje vai ser uma comida pra gente comemorar aí a nossa semana da cultura nordestina, né? Eita! Vai ser um baião de dois. Baião de... Com queijo quali e... Eita, Maria. Um feijão tropeiro. Alô, alô, almoço! Almoço tudo pronto aqui, viu, gente? Que delícia, Maria! Gente, feijão tropeiro, quem não ama, né? É, e é um... Feijão tropeiro, ele é... É um... Da culinária nordestina, né? Ó, almozinho tá aqui. Sim. É pra você aí, Stefania, ó. O que que eu faço aí? Os ingredientes. Bora compartilhar aí a cartelinha de receita com você que tá nos acompanhando, tá bom? Compartilhar... Ô, desculpa, meninos, aqui, né? Ou, aqui. Cartelinha da receita pra você que tá aí junto com a gente. Hoje a nossa cozinha assinada pela nossa querida chefe Maria Silva, ó. Meia xícara... Uma xícara e meia de feijão, né? Quatro colheres de sopa de manteiga. Aqui no caso, feijão carioca, tá? Feijãozinho carioca, né, gente? Feijãozinho carioca. Arroz, aí a água. A Maria especifica bem aí a receita pra você. A gente vai compartilhar lá no nosso Instagram pra você fazer o passo a passo. Eu sempre tive dificuldade pra fazer o arroz, Maria. Mas é bem fácil. É só você não colocar muita água logo de imediato, colocando aos poucos e ficar pertinho, né? Não sair. Pra não sair, porque senão desanda... Se você sair, o fogo vai queimar seu arroz. Pronto, aqui você tá colocando bacon. Aqui é o bacon, mas o bacon já é pro nosso feijão tropeiro. Ah, já é pro feijão tropeiro. E pra começar aqui o caso do feijão tropeiro, a gente vai colocar pra cozinhar o feijão. Mas antes é importante... Feijãozinho carioca, viu, gente? Então hoje a nossa receita do dia é, Maria, um feijão tropeiro... Um feijão tropeiro... E um baião de dois com queijo coalho. E um baião de dois com queijo coalho na nossa Cozinha com Ferreira. Cozinha com Ferreira. Supermercado Economia com Qualidade. Tá aí, gente, ó. E hoje, gente, nós estamos aqui com grandes parceiros, ó. Carioquinha, feijão carioca, né? Que você encontra no Ferreira Supermercado. Meninos, abre a câmera que é melhor. Abre. Isso, pronto. Tá aí, ó. Esse feijãozinho carioca vocês encontram no Ferreira Supermercado, como todos esses ingredientes, não é isso, Maria? Sim, sim. Ó, parceiraço hoje aqui assinando o nosso... Assinando a nossa cozinha do Ferreira. Junto com o nosso querido arroz Bel Sabor, onde você também encontra de 5 quilos. E a nossa farinha de mandioca Rio Maria. Maria. Né? É boa essa farinha, que ela é crocante, né? Ela é crocante. Maria, é uma delícia. Ela não tem tantos caroços, sabe? Não tem, viu, gente? Então, se você já quer pegar a receita, vai lá no nosso Instagram, tá? Maria já tá aqui com o nosso bacon. E eu já trago dica pra você do quê? Do que você vai encontrar hoje no Ferreira Supermercado. Não perde tempo. Já pede aí no seu celular, no seu Instagram, no seu site, no site do Ferreira Supermercado, a sua... A nossa receitinha de hoje, viu, gente? Ó, pelo nosso telefone... Coloca o telefone aí, meninos. 9480. Coloca o telefone aí do Ferreira, meninos. 94809936. 994809936. É o telefone do nosso delivery, onde você pode fazer seus pedidos tanto pelo WhatsApp, como também pelo nosso site ferreirencasa.com.br, tá bom? Hoje, tem essas ofertas aqui da nossa... Da nossa cozinha, da nossa cozinha com o Ferreira, como também hoje é quarta-feira, tem a quarta-feira verde, viu, ó? Tem melancia, coco verde, pepino e abóbora, por apenas 1,98. Que mais que a gente tem aí, ó? Laranja, melão ou tomate, 2,58. Tem aí limão, cenoura, batata doce, 2,98. Sefone, tá muito bom, ó. E ainda tem mais, abacaxi e pérola. Beterraba, cebola branca, polpa de fruta frutil, 3,98. Gente, e é em todas as lojas do Ferreira Supermercado. Tem batata inglesa, mamão formosa, manga palma e tangerina polcã, 4,98. É quarta-feira verde do Ferreira Supermercado, onde você encontra essas e outras ofertas com o melhor preço da cidade. E o melhor de tudo, a gente pode deixar aí, tanto na sua casa, como no seu comércio. Pede aí pra gente pelo 94809936, tá? E outra coisa, baixa o nosso aplicativo do Ferreira Supermercado, que além de você acompanhar as nossas ofertas também, você tem, ó, cashback, tá? Então baixa o aplicativo, esse QR Code que tá aparecendo aí, vai direitinho aí pro aplicativo do Ferreira e você já garante preço baixo sempre aí na comodidade da sua casa. E garantindo cashback. Amo. Maria, aqui é o nosso bacon. Prefeito, ele já vai, nós vamos fritar ele e vamos colocar o feijão pra cozinhar. Ah, já vai colocar mais aqui nessa ou não? Não, 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 separado. Separado, né? É importante que o feijão, você coloque, no caso do carioca, né? Coloca ele de molho, assim, à noite, com umas folhinhas de louro e aí no outro dia ele já vai tá bem. Vai ficar mais fácil pra cozinhar, né Maria? Vai ficar mais fácil pra cozinhar. Porque geralmente o feijão carioca é um pouco mais duro, né? Então é importante deixar ele de molho à noite pra fazer no outro dia. No outro dia a gente já cozinha, né? Aí nós vamos levar ele pra cozinhar e logo a gente vai mostrar ele cozido e a preparação. Então já já eu volto aqui. Deixa eu dar um pulinho de novo aqui na minha cozinha. A Maria tá ali cortando os temperos, mas deixa eu mostrar logo aqui como tá ficando o nosso... Aqui quando a gente coloca o bacon, a Maria a gente não coloca nada mais. Deixa ele e... Ele já é gordura. Já é gordura, né Maria? Precisa, que ele vai fritar e aqui também nós já estamos fritando a calabresa. A nossa calabresa. Bom, gente, com essa delícia aqui sendo feita hoje no nosso programa, feijão tropeiro e baião de dois, né Maria? Isso, o feijão já tá cozinhando, então é só esperar. Maria, o feijão tem que ser cozinhado na panela de pressão? É, o carioca sim. Se não demora muito, né? É porque o carioca ele é mais duro também e não vai cozinhar tão cedo se não for na panela de pressão. Teve uma vez que eu botei pra cozinhar. A primeira vez que eu fui fazer o feijão, Maria, botei pra cozinhar a mamãe, menina, tu tá doida? Eu disse, a Cat, mulher, tô aprendendo, já já dá certo. Meninos, deixa eu ver aqui na cozinha aqui o cheiro. Mulher, hoje tu arrasou aqui comigo, viu? E com todo mundo, hein, meninos? Olha aí. Olha, Estefania, aqui a gente já tem o feijão cozido. A gente vai fazer o arroz agora. Aí você vai fazer o arroz. Fazer o arroz, a calabresa já está pronta pro feijão. E aqui nós já temos o feijãozinho. E aqui, Maria, você colocou o quê? Aqui eu fritei o bacon e a panelinha suja, eu coloquei uma água pra me colocar no arroz. Olha, gente. Aí ele já passa um saborzinho. Af, Maria. Af, Maria. Bom, aí é que tá a nossa calabresa. Aí aqui já tá no ponto pra montar o feijão. Então, bora. Aí eu só coloco... Já tá no ponto pra montar o feijão, né? E o cheiro? Aí nós vamos colocar aqui... Aqui eu já tenho o feijãozinho cozido. Você coziu o feijão, né? Olha só, gente. Ela falou... E a dicasinha da folhinha de louro. Por que a folhinha de louro, Maria? Ele dá um sabor também. É? Ele dá um cheiro também. Um aroma, né? Ah, é? Isso. Gosto, gosto de louro. Sim. Aí, gente, já coloca direto aqui na calabresa. Aí nós vamos montando aqui. Vai montando aqui, né? Tá bom? Então tá. Então aguenta aí que já já eu volto. Tá bom. Tô aqui com a Isélia. Isélia, foi muito bom estar com você aqui hoje, né? Deixa eu provar minha infusão agora. Deixa eu servir mais um pouquinho pra você. Servir mais um pouquinho. Ó. Colocando um pouquinho de infusão, gente. Stefania, você vai perceber que ele tem, digamos que, uma gordurinha aí em cima. Ah, é? Aí são os óleos minerais. Olha só. Nino, que gostoso que é esse. Esse é suco. Esse é suco, viu? Pode ser. Esse é um dos nossos carro-chefe. Esse aqui... Sabe que a gente tem um bolo desenvolvido com esse chá? A gente já fez aqui. Ih, o Mara trouxe pra gente fazer aqui uma delícia o bolo, né? Pronto, ele é feito dessa infusão. Uma delícia. Gente, uma infusão deliciosa. Esse a gente pode tomar durante várias vezes ao dia, né, Isélia? Qualquer hora do dia, criança, gestante, certo? Vou levar pro Rafael Zé. O Rafael Zé vai provar. Não posso tomar meu chá que ele quer. Eu quero chá, mãe. Quero chá. Eu disse, menino, deixa eu tomar mesmo meu chá sozinho. Gelado é uma delícia. Nesse, a gente tá entrando nesse período já. A criança pode também. Pode, criança pode. Ele é livre de teína. Só tem realmente frutas, legumes. Uma delícia isso. Isélia, muito obrigada por você estar aqui hoje junto comigo. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Desmistificando um pouco sobre esse mundo de chás e infusões, né? Que é um mundo mesmo. Um mundo, né? E mostrando pra quem nos acompanha que tá cada vez mais comum a gente tá colocando no nosso dia a dia, né? Pronto. Tipo assim, uma pausa, vamos tomar um café, aí a gente pausa, vamos tomar um chá. Pronto. Vamos tomar um chá. Lá na nossa casa de chá você vai ter muitas variedades. Muitas variedades, né? Muitas, muitas. Pra conhecer um pouco mais lá, né? Tá aí. Vamos finalizar, Maria? Vamos finalizar. Eita, vai lá. Já vamos misturar aqui. A calabresa aqui já tem cebola cortadinha. Chegou verde. Gente, vocês não tem noção. Tem uma pimentinha rosa aqui dentro dessa... Maria arrasa, viu? Com a também a pimentinha do reino. Ó, gente, se você quiser aprender também aqui junto com a nossa cozinha com ferreira, a Maria, ela ministra cursos, tá? Sim. Tô muito feliz. A Maria tá aí. Fiz agora um curso de... Sucesso! Tivemos um curso de bolo, é... Rocambola e doce. E vamos fazer um de pizza agora no final do mês, tá? Hum, adorei. Ó, se você quer saber, aprender um pouco mais, se você já cozinha, tem um dom, então... Quer aprender um pouco mais? Vai lá. O Instagram, leblêconfeitaria.the. A Maria assina a nossa cozinha do Ferreira, tá? Trazendo sempre novidades e delícias pra gente. Se quiser, pode tirar a folhinha. Bom, e tirar a folhinha, né? Porque já deu gostinho, né, Maria? Já deu gostinho, pode tirar. Vai tirando a folhinha. E aí, agora, o que que a gente bota? Nós vamos colocar o bacon. Vai misturando, coloca bacon. Meninos, quem quer almoçar hoje aqui comigo? Oi? Quem é que vocês... Acho que ninguém lá de dentro quer, não, né? Quem quer? Tá todo mundo fitness, tá fitness, Leonel? É, aqui não é pra quem é fitness. Os meninos aí, pra quem é fitness, não é, né? Não, ok? Tá todo mundo fitness? Não querem. Eita! E a farinha a gente vai colocando aos poucos, pra não ficar tanta farinha. Meu Deus, já chegou, foi uma marmita aqui, gente. Vocês não têm noção. Já chegou uma marmita aqui. Maria, enquanto você mistura aí, vamos finalizar o nosso... Deixa eu ir misturando, Maria, que você finaliza o arroz, vai. Sim. Vai misturando o nosso... Eita, ela pensou se o menino misturando aqui, cai o feijão trompelho todo dia e você me mata, né? Bom, e aí, gente, olha só. Ó, vou abrir aqui a panela pra vocês verem o que a gente fez aqui hoje, ó. Vocês viram aí a fumacinha? Ah, rapaz. Eu fiz de outra colher. Aí, é, como é que diz, é mardade, né? Ó, tô botando aqui a farinha. Lembrando que todos os ingredientes hoje, gente, nossa cozinha do Ferreira Supermercado. Eita, ó. Tô mexendo aqui, tá? Pode mexer. Tô colocando. Ih, tô aí! Cheiro em verde. Nossa Senhora! Que delícia! Vou tampar um pouquinho. Ó aí, mãe. Ah, vamos colocar logo o queijo. Coloca o queijo, por isso que eu abri pra você mostrar. Gente, que delícia, viu? Hoje é que... Deixa eu pegar um pouquinho. E, ó, já fica também pra você que quer empreender fazendo aquela marmita. Sim. Pode também, né, Maria? Ó, o queijo. Hoje eu tô fazendo aqui... Ó, isso, as meninas colocando o queijo no arroz. Afs, Maria. Hoje a Maria maltratou, viu? Hoje a Maria maltratou aqui a gente. Maria, bota mais farinha aqui ou já tá bom? Acho que já tá bom, porque senão fica muito farinha. Muito farinha, né? Eu ia te perguntar, a farinha a gente não precisa passar ela no... Se ela for muito grossa é bom, porque senão ela fica... Não, eu digo na manteiga, na sembola. Fica à vontade da pessoa, né? É, se você quiser fazer uma farofinha... Aham, pronta a farofa. Até com algumas especiarias... Pode também, né? Aí fica bem gostoso. Gente, tá aqui. Hoje eu ajudei a Maria na cozinha, na cozinha do Ferreira Supermercados. Ontem eu tava no Ferreira fazendo compras de lanche pro Rafael José. Hoje sou eu que ganhei, né? Hoje é meu. Ó, a delícia aqui. Maria, sucesso aqui hoje. Um beijo, meus amores. Até amanhã. Tô finalizando aqui a nossa receita, tá? Ó.